Eu que não ocupo, que nem eu sei carro Eu que não ocupo, que nem eu sei 10 anos ou mais, nesse último fim Senti saudade, vontade de voltar Fazer a coisa certa, aqui é o meu lugar Mas sabe como é difícil encontrar? A palavra certa, a hora certa de fugir A porta aberta, a hora certa de chegar Eu que não ocupo, que nem eu sei carro Eu que não ocupo, que nem eu sei A festa que eu dancei, sem querer dançar Agora já nem sei, qual é o meu lugar Eu que não ocupo, que nem eu sei carro Eu que não ocupo, que nem eu sei carro Eu que não ocupo, que nem eu sei Eu que não ocupo, que nem eu sei Música 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 Você nem ouviu acabar o sol? Não acabou! Porra! Porra! Quer mais um? Ele foi dar bronca no rato Brunel, o rapaz é um bronca que está tocando Passa pra porra Você não abaixa lá Não, vai sair também Ah, ah Sabe por que, Magal? Não abaixa o sol Aquela coisa... Abaixa o ritmo só Não, abaixei um pouquinho Não, não precisa ver não Da outra sim Da outra a gente ouve o sol Vai acabar o sol Mas não é melhor você aumentar? Solta o sol Então fica um e depois Pra você ter uma ideia Eu já estou tendo que usar a Miguel De apertar o botão que não tem o pedal Então tem que ficar Tocando E o Rafa aí do lado aí, ó É que a mãe É que a mãe É que a mãe É que a mãe Manda o Rafa É aí, ó E o Rafa do lado pra almeçar Ó, Rafa Ah, mas ele não vai sair de boa Não, não, não Não, não Não, não A mãe Não te perdoe Cara, ela não veio rolar Ah, eu muda aqui só Eu dou assim do lado aí, ó É, olha Só que eu diminuo Aí, o alavanquinho Aqui? Não A, a, a... Ela diminuiu muito grave Isso Na carência de jeito você é louco Não, filho Na hora de fazer... ... você tava falando um grau no mínimo. Não, ainda não passa. Tá com medo, né? A gente cansa ela.